Eu já te esqueci Eu tava certo, queria dar errado No nosso caso, era só um acaso E o final de um futuro próximo Mas mesmo assim, eu continuei Você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Se eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci Antes de esquecer, eu chorei, eu sofri Me fudi Eu já te esqueci Uou, uou, uou Esse nome eu já te esqueci Eu tava certo, queria dar errado O nosso caso, era só um acaso E o final de um futuro próximo Mas mesmo assim, eu continuei Você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Se eu fosse esperar você Eu já te esqueci Eu já te esqueci Antes de esquecer, eu chorei, eu sofri Me fudir, me fudir, me fudir Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Antes de esquecer, eu chorei, eu sofri Me fudir, me fudir Me fudir, eu já te esqueci Eu já te esqueci Ex-love, eu já te esqueci Ex-love, eu já te esqueci Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Enquanto ela passou Quase que o restaurante todo Quebrava o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre o sorriso e disse É hoje Chega um garçom Com os balões De coração Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhar de demorado E sem defeito E na boca de outro E na vida de outro Eu engoli no choro Pra não bagoar E também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante E aplaudiu Tivem que fazer palmas Tive que fazer palmas junto Tive que fazer palmas Daquele jeito Ela pediu ele em casamento Ela pediu ele em casamento Restaurante E aplaudiu Já não bastava gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante E aplaudiu Tive que fazer palmas Tive que fazer palmas Tive que fazer palmas Freia lobo Que peso Vem com o fenômeno Pare pra escutar o que eu vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Em uma noite em Luarada A paixão tomou conta do meu coração No dia em que eu te vi Amor, venho assim tão de repente Ouça meu coração que veio te dizer Estou apaixonado Amor, venho assim tão de repente Ouça meu coração que veio te dizer Estou apaixonado MSBS Chama, bora, venha com o fenômeno Pare pra escutar o que eu vou falar O que eu sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Em uma noite em Luarada A paixão tomou conta do meu coração No dia em que eu te vi Amor, venho assim tão de repente Ouça meu coração que veio te dizer Estou apaixonado Estou apaixonado Amor, venho assim tão de repente Ouça meu coração que veio te dizer Estou apaixonado Chama, bora, venho assim tão de repente Chama, bora, venha Fenomenal Minha minha cidade Minha cidade Ontem saímos de novo Vou ser emburrada Com a cara fechada Tinha o casal do lado Curtido de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Mais conheço gente Só fica mais claro Todo casal que vejo Bebe junto, tem assunto Tô feliz, beijado e língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio Mais conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tô feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Um fenomenal Um fenomenal Tinha um casal do meu lado Tinha um casal do meu lado Curtido de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quando mais eu saio mais conheço a gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quando mais eu saio mais conheço a gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já tem Cansei de ver todo mundo feliz O fenomenal Prepara mais uma, pai Só vai bebendo Diga, briga, briga Senta aqui Quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me traz Agora quer dizer que você é infeliz Não sei o relacionamento Segura que cego, me deixe sai Então a série ministrava três, quatro Ao mesmo tempo Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo que era me tia Se te era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te ferro Sou louca Aqui eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sou narcisista, sou covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a chateira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sou narcisista, sou covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a chateira Que cê não foi mulher de verdade De verdade Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo que era me tia Se te era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te ferro Sou louca Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sou narcisista, sou covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a chateira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sou narcisista, sou covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a chateira Que cê não foi mulher de verdade Que verdade Eu gosto é de brega Vem com o Jack, vai Se é Jack Mais uma que só vai bebendo Se é pra se Jack, menino Vem comigo Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Em dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos mais Também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Mais uma que só vai bebendo Se é pra se Jack, menino Vem comigo Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos mais Também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Do mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Do mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Essa é mais uma Pancada Pai Chama Kajak Você foi Aquela pessoa Eu guardei dentro da caixa Pra ninguém Ficar querendo ver Deixei o meu futebol De lado O meu estampo Ficou privado Pra ninguém Ver o que eu posso Com você Mas não adiantou Na primeira brecha que teve Me trocou por outro amor E agora quer voltar Não tem mais jeito Já tem outra que ocupou o seu lugar Quero ouvir Você me deixou E agora quer voltar A noite aí O número do celular É 779 Puta que pariu E a minha risada de devoção Até o surdo ouviu Você me deixou E agora quer voltar A noite aí O número do celular É 779 Puta que pariu E a minha risada de devoção Até o surdo ouviu Você foi aquela pessoa Que eu guardei dentro da caixa Pra ninguém Ficar querendo ver Deixei o meu futebol De lado O meu estampo Ficou privado Pra ninguém Ver o que eu posso Com você Mas não adiantou Na primeira pressa que dei Me trocou por outro amor E agora quer voltar Não tem mais jeito Já tem outro Que ocupou o seu lugar Você me deixou E agora quer voltar A noite aí O número do celular É 779 Puta que pariu E a minha risada de devoção Até o surdo ouviu Você me deixou E agora quer voltar A noite aí O número do celular É 779 Puta que pariu E a minha risada de devoção Até o surdo ouviu Você me deixou E agora quer voltar A noite aí O número do celular É 779 Puta que pariu E a minha risada de devoção Até o surdo ouviu O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até teu relógio Aconteceu nas horas Pra te ver aqui comigo Traz de volta Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Arrocha meu povo Se é francis, Jack menino Chama, bora, venha com o fenomenal O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até teu relógio Aconteceu nas horas Pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Arrocha meu povo, cê é francisjack menino Chama, bora, ganha por um fenomenal Eu gosto é de brega pai, chama gajack Vida, teu cheiro ainda está na minha camisa Toda vez que cê vai, minha parte fica Só pra me assoprar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolvera, o que não falta é marranjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque a água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De nem devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De nem devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolvera, o que não falta é marranjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque a água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De nem devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De nem devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De nem devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Chama, venha com o fenomenal Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida vem que vai sentindo Ao posto de amor, cê deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só vou contar do amor por um doze mensagens E cinco ligação perdida E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, terceiro tem o rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando um pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro olho, eu fingindo costume Mas ficar com alguém de outra alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu não sei vocês, mas a nossa é de breve, pai E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando um pneu Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro olho, eu fingindo costume Faz ficar com alguém de outra alguém não pode ter ciúmes Faz ficar com alguém de outra alguém não pode ter ciúmes 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 Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que esteja tudo aquilo que você queria Se ele esteja um homem pode te passar, pergunto por aqui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente que não dá certo Quero ouvir teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo e escondi você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco Que traz o carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente que não dá certo Quero ouvir teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente que não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te amo, mas eu sei que a gente que não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente que não dá certo O top das marcantes DJ J Show Sucesso toca aqui